A pacata cidade de Jussara tremeu nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro. O município realizou pela primeira vez a Expo Jussara. Foram quatro dias de muita festa e alegria para os jussarenses e também para os moradores da região. Juntamente com a primeira exposição, também aconteceu o primeiro rodeio profissional Montarim Touros. Os melhores peões, narradores e boiadas do Brasil estiveram presentes na arena de rodeio, montada exclusivamente para a festa, uma festa que já era sonho da população. Graças a Deus, realmente para mim é motivo de alegria hoje fazer parte dessa administração e estar trabalhando por essa juventude que muito me cobrou, quando vereador, uma festa, uma opção de lazer e graças a Deus hoje a gente está podendo promover esse evento tão bonito com a participação de toda a população, vocês da imprensa e toda a região. Para mim é motivo de grande alegria mesmo. A primeira Expo Jussara, criada pela atual administração municipal, também passou pelo Crivo da Câmara Municipal, que prontamente aprovou os recursos necessários para a realização da festa. A gente fica feliz por estarmos aqui participando nessa administração, uma festa que o povo de Jussara merece. Ela está à altura, realmente uma festa maravilhosa, com bons cowboys, um povo hordeiro, uma festa tranquila que nós estamos aqui realmente organizando. A cidade de Jussara tem passado por uma grande transformação na administração do prefeito Tadinha. Muitas obras e serviços estão sendo executados no município. E claro, o entretenimento não poderia ficar de fora. Criar uma forma de dar alegria e diversão ao povo também é obrigação de um bom gestor público. Gostaria de agradecer a vocês que vêm fazendo essa cobertura. A população merece. Eu acho que é uma oportunidade. É um fim de ano onde todos tiveram alegrias e tristeza. E no final do ano eu acho que a comunidade estava merecendo uma primeira Expo Jussara. E aquilo que você disse, é uma semente que nós estamos esplantando. Tenho certeza que vai ser muitas e muitas festas. Enquanto eu estiver na administração, prefeito Tadinha, vice Robson, presidente da Câmara, Simão Ferreira, isso vai crescer ano a ano. Além das feras que passaram pela arena de rodeio, trazendo muita emoção nas montarias em touros, os shows musicais também foram um grande atrativo da festa. Nos quatro dias de festejo, foram realizados quatro shows de grande porte. No sábado, um dos maiores sucessos do sertanejo universitário do momento. Eu sou apaixonado pelo Paraná, já toquei várias cidades aqui no Paraná, sempre bem recebido. O pessoal vem realmente com carinho, canta todas as músicas e para a gente é uma satisfação imensa. A primeira Expo Jussara foi mesmo um grande presente de Natal para a população jussarense. Com certeza, a primeira de muitas. Parabéns a toda a comissão organizadora da festa. Parabéns a toda a população de Jussara por mais esta conquista. Parabéns a toda a população de Jussara por mais esta conquista.